Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Regis e sejam todos bem-vindos ao canal Desvendando os Números. E este é o canal Questões de Física. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui semanalmente. Questões de Física todas as quinta-feira. Aulas de Física todas as terça-feira. Neste quadro vamos resolver questões do básico ao avançado no que tange a cinemática. Então vamos lá na nossa quinta questão. Antes de mais nada, assista às aulas anteriores. Uma partícula se desloca ao longo de uma estrada. Inicialmente ela está no quilômetro 50 e após algum tempo alcança o quilômetro 120. Qual a distância total percorrida pela partícula? Aqui nós vamos ter que calcular a distância percorrida. Primeiro vamos fazer a nossa variação aqui do deslocamento escalar. Que é a posição final menos a posição inicial. Não tenha preguiça de escrever. É repetindo que a gente se aperfeiçoa. Então a minha variação do espaço é igual a minha posição final. 120 menos a sua posição inicial, 50. Já que ele fala que ele está no quilômetro 50 e após algum tempo alcança o quilômetro 120. Então o meu deslocamento escalar é igual a 70. Portanto, aqui a minha distância percorrida, ela é similar ao meu deslocamento. Então eu vou ter aqui 70 quilômetros. Até porque se eu pegar aqui a distância percorrida, é a soma dos módulos. E ele só fez aqui um trajeto. Então eu vou ter aqui 70, a soma desse módulo. E 70, sai 70. De fato, a minha distância percorrida não é igual a soma dos módulos parciais. Então eu só tive um módulo parcial aqui. Olha aí, foi 70 quilômetros. Então, a soma desse módulo, 70, o módulo de 70 é 70. Nesse caso, a alternativa A é a nossa alternativa correta. Meus queridos, me sigam no Instagram, ativem as notificações e até a próxima.